Fala família Orraboni, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um videozão no padrão Orraboni, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Hoje a gente vai fazer uma parada muito da hora. A primeira coisa, a primeira vez que a gente foi aprender a cuidar de carro, aprender a pulir, o primeiro carro que eu puli, que a gente limpou o motor, que a gente limpou o banco para aprender, foi nesse carro aqui. Esse carro vocês já devem ter visto várias vezes no canal. Pois é, esse carro aqui. Por muito tempo esse carro ficou abandonado. Esse carro é um carro que era da minha mãe, e aí minha mãe emprestava ele para a gente, às vezes para poder atender a domicílio. Esse carro tem uma foto épica no nosso Instagram, que ela viralizou muito, todo mundo curte muito, que é esse carro na rua, uma máquina de pulir no chão, que é onde a gente começou tudo, lavando e pulindo na rua e tal. Meu irmão começou comigo, depois ele foi para fazer outras coisas, outras atividades na vida dele, e hoje ele está de volta com a gente no gasto total, em projetos novos que a gente está trazendo também. E meu irmão agora, ele comprou esse carro da minha mãe. E agora a gente resolveu, como a gente tem uma conexão muito forte com esse carro, por ser o primeiro carro zero que a minha mãe teve. Então, para a gente, a primeira conquista para ela, isso foi muito importante. para a gente, porque foi um carro que a gente aprendeu tudo nele, erramos nele, fizemos tudo nele. Então, a gente tem uma conexão muito forte com o carro. E como ele ficou um tempo abandonado, meu irmão hoje vai dar o grau nele. Mano, vai contar o que ele vai pegar? Uai, aos pouquinhos, como você diz, né? O bastidor do canal está lá no Instagram. Então, vamos, assim, é lógico que o resultado vai vir só no final, mas aos pouquinhos a gente vai mostrando uma coisinha ou outra ali, e a ansiedade já é ver ele pronto, viu? Em novembro, a gente vai fazer uma série para esse canal, para você que está querendo aprender a pulir carro, a cuidar do carro do jeito certo. Em novembro, a gente vai fazer uma série ali de vídeos contínuos de como você pode começar a pulir, começar a cuidar de um carro, mesmo que seja na sua garagem ali. Então, vai ser uma série muito legal, mas essa parte de cuidar do carro é a última coisa que a gente faz, a parte estética é a última. Imagina, você faz um polimento, deixa o carro perfeito, leva em uma oficina, o cara risca o carro. Então, o último que a gente faz é isso. Então, a gente está correndo contra o tempo, porque no meio de novembro começa essa série de vídeos. Agora, a gente está indo lá para o Andrezinho, o Andrezinho vai mexer na suspensão desse carro, e lá a gente vai contar o que a gente vai fazer na suspensão e como que a gente vai fazer. Lá também vai ser entregue as rodas. O Estopa foi o mesmo que, a mesma loja onde a gente comprou as rodas do meu carro. O Estopa, a gente comprou a roda do Logan lá, meu irmão fechou com o Estopa. Ele tem uma variedade de rodas enorme e o Estopa tem um negócio muito da hora. Se ele não tem a roda, mano, ele faz o corre, ele arruma a roda, monta, ele já te dá meio que uma consultoria. Esse pneu nesse carro vai ficar melhor por conta disso, então deixa a gente muito seguro disso. As rodas também estão chegando para uma empresa sinistra que trouxe a roda muito rápida para a gente, que é uma transportadora que a gente vai mostrar também, porque caso você precise, vai salvar, igual salvou a gente aqui, por conta do nosso tempo que está reduzido. Partiu para o Andrezinho, então. Bom, galera, chegamos aqui no Andrezinho. Vai ser um projeto cabuloso, como eu falei com vocês. E deu tudo certo porque rolou também, acabou de chegar aqui junto a roda do carro. Então nós vamos saber aqui. Eu achei muito da hora da parada da roda do carro, mano, porque o cara pegou a roda quinta-feira, sexta-feira eu já estava aqui, filho. É cabuloso. E aí ele combinou de trazer a roda aqui na mesma hora que eu estivesse aqui no Andrezinho, porque aí a gente ia conferir a roda junto e tal. E como roda é uma parada muito delicada, mano, se não tem muito peso, mesmo na caixa, se não cuidar direitinho, danifica. Então pensa, você pagar aí caro nas rodas para poder chegar aqui a roda danificada, tem que mandar reformar, perde originalidade. Então, mano, eu queria agradecer o pessoal da TDC que trouxeram a roda para a gente. A gente até marcou eles no Instagram lá porque trouxeram na disciplina mesmo, chegou rapidão. Mano, obrigado. Fala aí para mim, quais são os lugares mesmo que vocês têm a base? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro. Tudo tem a... Tudo tem base lá, se precisar. Minas Gerais, todo também a gente atende. E ele não traz a sua roda, viu, galera? Ele trabalha, na verdade, com transportador. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você precisar. Mudança também? Mudança a gente faz alguma, mas aguante que isso. Mudança é embaçada. Eu mandei esses dias, por isso que eu estou zoando ele aqui, mano. Tem que ter disposição para poder fazer. Os caras que fizeram a minha mudança lá, quase saem na mão com o outro lá, filho. É uso, é uso. Então, eu queria agradecer. Obrigado, viu, mano, pelo fórmula último. Fórmula aí. Fechou. Estamos juntos. A roda chegou aqui perfeitamente. Agora é ver o que o Andrezinho vai arrumar com essa parada aqui, mano. Cabuloso. Se liga aí, ó. Na fixe, hein? Hã? Chora. Vai deixar desse jeito aí, Urão? Hã? Ali falta a disposição? Não falta, não. É? Não falta, não. Ali roda suave, mano. Lindo, né? Mas sim. A cara dele, cheia de maldade, mano. E aí, Andrezinho, o que nós vamos arrumar aqui, mano? Esse lugar? Você achou a dó nossa, hein, mano? Fazer um kitzinho fixo aí pra rodar confortável. Ah. Pra ele adaptar aí primeiro. E pra ele ficar aqui, dar mais um grauzinho. Deixar na altura, passeando os pneus. Pra ele curtir o carro. Depois voltar pra nadar mais um grauzinho a mais. Pra ele ficar mais satisfeito. Mano, muita gente me acompanha. É a mesma situação. Às vezes nunca baixou o carro e tal. E aí já quer chegar e meter tudo que dá. Sim. Eu tenho meu carro muito baixo ali, mas eu tenho um outro lá alto e tal. Você falou um negócio muito da hora aqui pra gente, velho. Vai baixar a primeira vez, é igual aqui? O que você indica o cara fazer? Ah, eu... Primeira vez aí, eu fazia o... Alinhando o pneu pra ele sentir o carro. Pra ele ter o carro na mão. Conseguir usar o carro. Entra nos lugares que vai, vai acostumar. E nos lugares que tem costume de ir. Depois se ele ver que ele aguenta dar mais um grauzinho, ele volta e a gente dá mais um acerto. Porque fazer tudo de primeira pra depois ter que refazer de novo aí, acho que dá um pouco mais de trabalho. Eu acho melhor fazer um social primeiro, top, confortável e usar o carro. Não aguenta, dá mais um grau. Volta, a gente dá mais um acerto. É isso que ele falou, galera. Pra quem não manja muito aí, ó. O que ele falou de deixar alinhado no pneu é o paralama alinhado no pneu. E depois, se for o caso, baixa um pouquinho mais do que isso aqui. Tá? E aí é o que ele falou, velho. O negócio legal. É mais fácil depois você baixar mais um pouco do que baixar demais e depois ter que subir. Aí embaça, né, filho? Aí é outra mão de obra. Aí fica sinistro. Se alinhar a gente consegue fazer rapidinho e já libera o carro pra ir mais rápido. Apesar de levantar, aí tem que desmontar as molas. Aí já tem que desmontar tudo de novo. E é mais prático de fazer desse jeito também, né? Eu queria deixar usar lá uma semana, duas. Se vê que aguenta mais um pouco, a gente vem e faz rapidão. Boa. Demorou, então. Quanto tempo de trampo? Mais ou menos três dias. Três dias. Quer fazer com dois, mas com três. Esse aqui é dos caras do meu, ó. Promete e cumpre, mano. Que é esse cara que fala... Não, 15 minutos, tá pronto. Você chega aqui, fica... Duas semanas, não rola. Mas é isso aí, mano. Esse aqui é o nosso xodó. Fechou. Agora, daqui a pouquinho, a gente volta a buscar ele ali. As rodinhas estão ali. Tudo pronto. Vamos ver o que vai pegar aí, ó. Bom, seguinte. Gente, chegamos aqui no Andrezinho. Ele cumpriu rigorosamente o prazo dele. Isso é muito da hora. Hoje é quarta-feira. A gente que teve que vir buscar mais tarde, o cara ainda quebrou um galho. Porque o carro tava prontando desde mais cedo. E ele vai vir aqui pra poder abrir a loja pra gente poder pegar o carro. Eu já vi fotos do carro. Meu irmão não viu ainda. Como é que você acha que o carro tá? Ah, só vendo pelas expectativas que eu tava. Só vendo mesmo pra matar a curiosidade. Mas pelo que você falou, eu tô um pouco receoso. É, eu botei um terror porque é assim que é. É assim que é. Você acha que ele tá um pouquinho alto? Você acha que baixou demais? Ah, sei lá. Talvez um pouco dos dois. Assim, não é que tá muito baixo. Mas eu tô com medo de ter ficado alto. Porque eu queria baixo. Vamos ver então. Só vendo o carro pra matar essa curiosidade. Vamos ver então. Vamos ver então. O que que vai rolar. Eu tô ansioso também pra ver de perto. Porque foto é uma coisa. Agora eu quero ver de perto. Vamos ver esse negócio aqui. Famoso Tide. O que que vai pegar aí, mano? O menino vai chorar? Vai chorar pro garoto aí, né? Vai chorar? O menino tá fazendo é pirraça já, velho. Nossa. Que cena. Que cena. Você falou comigo no WhatsApp que deu um probleminha lá, mas depois você volta e faz aquele... Tá certinho, né? E aí? Ó. Já vim de trás aqui pra não pegar de cara, né? Vamos ver que eu... Pera aí. Fica aí que eu quero ver. No! Entubado. Vem, bebê. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos limpar essa câmera aqui. Vamos ver se a gente melhorou. Olha isso aí. Olha essa cena. No! Vem. Encosta. Vai mandar baixar mais agora? Vai? Vai mandar assim. No! Olha isso aí, só. E vou te falar, numa boa, olha meu carro andando depois do Beetle. Esse carro aqui, ele vai rodar mais baixo que o Beetle, mano. Do que era antes? Não, do que é agora. Não, do que é agora. Porque o Beetle é ar, mas ele não anda, não roda baixo assim não, velho. Que isso, filho? Mano, o carro tá? Pega nada? Nada. Andrezinho. É isso aqui mesmo, velho? Isso aí. Ou tá com fake aqui? Era mais um tiquinho, né? Mais óbvio, mas aí eu falei, não, vou dar mais um tapão. Já fica resolvido os negócios aí. Mano, mas olha isso aqui, velho. Nossa, olha isso. Olha isso aqui. Como pode... Fih. E aí? Perguntei se dá pra ir pra cachoeira. Hã? Andrezinho, tá perguntando aqui se dá pra ir pra cachoeira. Dá um jeito. Você vai ter que pedir outro carro pra mamãe emprestar. Mano, vou falar com você. Na moral, um carrinho desse, isso é caçar a cachoeira, filho? Isso aqui é... Olha, Linha. Tá aqui, senhor? Não entra. Aí. Tá aqui, ó. Vou ficar a porta do medo. Nossa, mas ficou... Jesus. Tá no conforto, Andrezinho? Eu gostei, cara. Rodou, tá da hora? Gostei. E você falou que o Logan, é... Renault é um carrinho bom de fazer, né? É, 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 mas... Macio. É, eu acho que você vai gostar, cara. Eu não ia entregar o negócio pra vocês se eu não gostasse, né? Já tinha falado pro Igor já que a primeira baixada era só de cara mesmo pra mim sentir o carro. Mas eu tinha certeza que depois eu ia rodar. Vou te falar a referência aqui, Andrezinho. Ele rodava num cadete, suspensão original, mola cortada. Não. Vai sentir diferença? Não. O que eu tenho pra falar com vocês, mano, é o seguinte. O cara realmente é cabuloso. Não esperava ficaria desse jeito. Não acho que seria nem possível rodar nessa altura aqui. E vai ser difícil mostrar aqui agora, porque tá escuro, a câmera não pega direito. Mas a gente vai embora e amanhã nós vamos mostrar esse carro na íntegra. O carro tá lindo, velho. De verdade. Agora falta aquele padrão. O padrãozinho é o Dragone. Juro. Não esperava, mano. Não esperava. Não é cara dele, você não vai de mim, não. Tamo aqui no dia do aniversário do Brabo. Olha o Brabo ali, como é que ele chama? Ansiedade? Você tava... Como é que chama o remédio que ele teve que tomar, velho? É ansiolítico. Ansiolítico. Pra acalmar esse coraçãozinho. Nossa, essa semana foi pesada. E esse aqui é o Brabo que trocou a iluminação toda. Vocês não sabem, né? A iluminação do... Eu só comecei a dar valor pra iluminação de Carmelo quando eu troquei a iluminação do Beatle. E não é só trocar a iluminação. É fazer uma iluminação da hora. Tonalidade de cor também manda muito. Quanto mais branco, mais claro, mais ilumina. E fica mais moderno, branco, aquele azulado. Não me convence. Tem gente que gosta, né? Não me convence. Eu gosto de trabalhar com o branco mesmo. Fazer pros meus clientes aqui o mais branco possível e o mais claro possível. Agora, fala o que você fez ali naquela luz interna que a gente vai mostrar ali. Você teve que fazer uma adaptação pra caber mais lâmpada ali, um negócio assim? É, porque a lâmpada interna dele é uma lâmpada. Então, não ia clarear bacana dentro do carro. Ia ficar uma tonalidade bacana, mas não ia ficar tão forte igual o Yuri queria. Então, eu desmontei a iluminária e fiz uma montagem dentro dela com mais flacas de LED. Fiz a montagem de onde era uma, não coloquei duas. E onde ela acendia só como cortesia, você apertando, eu coloquei ela pra abrir quando acender a porta. Abri a porta também. Abri a porta, acendi as três na frente. Ah, Betano, agora virou um estádio de futebol, praticamente. Virou. Um mineirão. Vamos ver isso aqui, então, agora na prática. A gente vai começar aqui. Ó, se liga aí. Blackout, né? Toma. Olha isso aí, velho. Gente, olha o quanto... Vou pôr na outra câmera aqui, que fica melhor. Olha o quanto clareou esse carro. As cortesias de pé aqui também. Isso é muito legal. O Beetle tem só na frente. Olha aqui. Fica muito da hora. O Beetle tem só na frente. E esse aqui não. Esse aqui ainda... Vou fechar aqui, ela vai apagar. Vamos ver aqui atrás. Blackoutzão. Abriu. Olha que charme que dá pro carro. Fica muito legal. Ele já trocou os tapetes. Trocou não, né? Tapete não trocou não. Ele já comprou os tapetes de novo. A gente tem aqui também, né? Tem na lanterninha aqui, não tem? Na placa aqui, não tem? Ó. Aqui, olha o quanto clarei isso aqui. Passa no radar agora vazado? Você é doido, já era. Vai não? Tem que passar batido. Olha aqui, velho. Tanto que clarei aqui. E agora o que eu quero mostrar. Olha isso aqui. Ó. Olha lá. Farolete? Olha esse farol normal. Olha isso aqui, velho. Como é que acende o milho aí mesmo? Nossa, fica bonito demais. Demais, 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 velho. Que coisa linda. A iluminação do carro muda muito. O farol dele tava amarelo. Não tava legal. O carro muda muito. Agora sim. Ainda tava com o cara do carro da minha mãe, velho. Agora tá com o cara. Agora já era. Esse carro aí é do Fih agora. Mano, seguinte. Pode deixar seu contato aí? Com certeza. Gente, entra lá. Qualquer coisa, me procurar. Arroba RSGSoluções. É o meu Instagram. Tem o meu trabalho lá. Vocês podem entrar lá. Que vai estar vários trabalhos lá. Se interessar, pode chamar no direto. Você faz só iluminação? Como é que é? Não. Eu mexo com restauração de farol também. Esse farol amarelado, queimar de sol. Eu consigo recuperar bastante lente. Tem lá. Eu fiz numa Volvo recente. Ficou excelente. E mexo com algumas instalações de acessórios, câmera de ré, algumas coisas também. Tem tudo lá. Entra lá que vocês vão ver lá o trabalho lá. Vocês vão gostar. Mano, e o cara é perfeccionista. Chato. Não só com coisa de carro. Mas a gente tá aqui trocando ideia. Eu tô na hora de churrasco do cara. Tá no dia do aniversário do cara. O cara é sistemático com tudo. E é chato, chato, chato mesmo. E as lâmpadas ficaram muito legais. Meu irmão tava até assim. Ah, eu acho que eu mesmo vou comprar a lâmpada. A gente instala. Ou então, não sei o que. E tudo. Porque lá é um pouquinho longe de casa. Que é um pouquinho longe, né? Aí eu falei, velho. Pega e monta com ele. Eu vi o beetle dele. É coisa linda a iluminação dele. E você pegar um negócio. Ah, mas é rápido. É só colocar a lâmpadazinha ali. A lâmpada conta. O cuidado. Igual você viu. Ele trocou a iluminação ali do teto do carro. Porque senão não ia ficar legal. Pra clarear mais. Dá uma garantia ainda ali. Então, tipo assim. Isso é muito bom, velho. Dá um conforto pra gente. Você economiza tempo. E sem falar que o negócio fica bem feito. Mano, ó. Parabéns. Na moral. Parabéns duas vezes, né? Pelo trampo foda que você fez. Vou ficar mais velho, né? Você tá falando... 43, mano? Se eu chegar 43 com esse rosto, eu tô perdendo mais. Da hora demais, mano. Agora, filho. Vai. Agora só vai. Agora sim. Tá com cara de carro baixo. Agora... Agora tá jovem. Tá jovem. É isso aí. Mano, fui entrar no carro aqui pra gente poder dar uma rodada. Não tem noção. Ah, cara. Não errou só. Puto, Zé. Nossa, você tá doido aí. Parece que é... É aquela... É arrumar o carro, começar a mexer no carro e... E já aparece. É. O carro... Algum manoteiro, sem noção. Passou. Tá com cara de retrovisor. Saiu esbarrando aqui. Então, junto com esse vídeo, a gente até vai ver como é que a gente faz pra poder tirar isso. Ó. Olha isso aqui. Olha aqui. Algum animal, velho. Saiu... Erlando aqui tudo, ó. Ó. Nós vamos ver agora como é que nós vamos fazer pra tirar isso aqui. E é bom que vai dar uma dica pra vocês aí, mas, mano... A gente fica chateado, velho. De verdade. Olha isso aqui, velho. Pô. Falta de atenção de dirigir. Provavelmente, você que tá com um carro que o carro tava estacionado. O cara passou e saiu lambendo. Cara, lateralzinha. Retrovisor. Tá com cara de retrovisor de outro carro, velho. Você tá doido, velho. Sacanagem. Isso não é doido. Bom, galera. Então, é isso aí, ó. Que legal. Olha a cena. Você tá maluco, velho. O carro ficou lindo. Essas rodas. Foi casamento pra ele. Ficou muito legal mesmo. E é legal... O mais legal ainda é que é difícil você pegar um Logan. É muito difícil você pegar esse tipo de carro que montou e tal. Geralmente, a galera vai naquela linha mais comum, que é fantástica também. Mas aqui ficou muito legal. E eu queria agradecer muito também algumas pessoas aqui, que é o estopa. Mano, o estopo da hora dele é que é o seguinte. Não tem a roda? Ele faz o corre, arruma a roda, monta, manda foto da roda montada, pergunta o que a gente achou, se quer que mexa, se quer que troca pneu. Manda a roda muito rápido. Então, tipo, isso salva demais. É um corre gigantesco que ele faz, que é muito da hora mesmo. Então, eu queria muito agradecer ele. A gente tá falando aqui, eu tô falando assim, porque a gente gosta mesmo do trabalho dele. Ele montou meu carro, a gente pagou por essa roda aqui também. Então, a gente tá falando porque a gente curte mesmo. O pessoal da TDC, que salvou o corre na transportadora, Andrezinho, fez um trabalho. Mano, dispensa comentários. Eu rodei no carro agora. O carro tá macio, tá manteiga pura, filho. Tá muito, muito, muito legal de andar. E é isso, né, galera? Eu acho que sempre que vocês forem montar essas coisas assim, né? Montar esse tipo de carro assim, eu não sou o cara mais experiente pra poder falar como que monta, como que não monta. Mas uma coisa que eu prezo é procurar as pessoas que sabem fazer isso. É igual aqui. Quando o cliente traz aqui, ele não é especialista em polimento. Ele não entende tanto. Por isso que ele confia numa empresa que saiba fazer. É isso que a gente faz. Busca pessoas que sabem, que são qualificadas, que dão garantia, que dão segurança. A gente pega e faz o trabalho. Desde a roda até cada projeto dele aqui. Então, fica aqui, meu. Muito obrigado. E agora, os próximos passos vão ser a iluminação, que a gente vai mostrar ali no Instagram, né? E depois, uma série de vídeos que a gente vai voltar no tempo. É tipo o túnel do tempo mesmo. A gente vai voltar no tempo e a gente vai ver, né? Passa a fazer uma série de conteúdos pra como a gente faz um polimento pela primeira vez. Então, fiquem ligados que agora em novembro vai sair essa série de vídeos. Na segunda quinzena de novembro adiante ali, essa série já vai sair. Eu acredito que ela vai ajudar muito você que quer aprender a polir um carro, ou por hobby, ou por profissão. Vai ser simplesmente fantástica. Não perca. Fica ligado. E esse dano que foi gerado aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente agora... Posso gravar um outro vídeo pra esse aqui não ficar longo, de como que a gente vai corrigir essa situação aqui. Fechou? Tamo junto. Se curtiu o vídeo, já se inscreve no canal. Só aperca o dedo no like. Ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal. Arraboa. E claro, no mundo dos teados com o carro. E eu tô te esperando no Instagram, que lá é dica em tempo real. São os bastidores do canal. E vamos junto. Tchau, tchau.